A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos a isto, primeira pergunta é para... Prodino. Preferias ter o histórico do WhatsApp lido em rede nacional ou nunca mais entrar em nenhuma rede social online? Ai, ai, ai. Histórico do WhatsApp. Não há lá nada a esconder. Histórico do WhatsApp, não. Fácil. Muito bem. Ó, Toniela, preferias estar sempre 10 minutos atrasada para tudo ou chegar sempre 20 minutos antes de todos? Preferias chegar cedo, mais cedo, 20 minutos antes. Atrasas-te muito? Sim. Também eu. Temos isso em comum. Dino, preferias nunca mais precisar de trabalhar ou nunca mais poder dormir? Nunca mais tinhas de dormir ou nunca mais tinhas de trabalhar? Nunca mais poder... Epá, se for trabalhar no que eu gosto, eu não quero deixar de trabalhar no que eu gosto. Portanto... Deixar de poder dormir. Mesmo que tivesse umas olheiras e uma grande insónia, preferias fazê-lo. Ó, Toniela, preferias nunca mais te depilar ou nunca mais usar de todo horizonte? Depilar. Diz? Nunca mais me depilarei. Pronto, muito bem. É a escolha de qualquer um. Dino, mudar-te para a Lua ou preferias mudar-te para Marte? Marte. É mais quentinho. Sim. Durante o dia, porque depois faz um bocado frio. O último é para ti, Toniela. Vamos lá. Sair sempre linda em selfies ou tirar sempre maravilhosas fotos de qualquer coisa? Ah, tirar sempre fotos maravilhosas de outras coisas. Não, porque as selfies para ti não é a tua praia. Não tanto. A beleza ao viver conta, não é? Sim. Muito bem. Estás superado este preferias. Obrigado aos dois por terem vindo esta noite ao Conversa sobre o Sul. Já sabem, sigam as páginas dos meus dois convidados. São conteúdos absolutamente incríveis. Uns inspiracionais, outros mais práticos. Faz todo o sentido na sua vida. Foi este o preferias desta noite. Tchau, tchau.